Um vazamento em tubulação de gás no bairro das Graças deixa moradores em desespero. Nós vamos agora ao vivo para o local. A nossa repórter Priscila Assis traz as informações para a gente. Priscila, muito boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde, Hernan, para você. Boa tarde a todos. Olha, a gente está aqui no local, fica na Rua das Graças, aqui na esquina da Rua Manuel de Almeida. Você está vendo aí, já tem equipes da CTTU aqui isolando o local. Nesse local estava acontecendo já uma obra sendo realizada pela Compesa. E aqui a informação que nós temos são informações ainda preliminares, né, Hernan? A gente não tem informações oficiais, mas no momento que a escavadeira veio fazer o buraco, a informação que nós temos é que os moradores ouviram um barulho muito forte, um chiado, e na sequência subiu aquele cheiro forte de gás. Então, quem mora aqui na região, quem trabalha na região se apavorou, muita gente saiu correndo, as pessoas começaram a ligar para o corpo de bombeiros, ligar para muitas autoridades, pedindo realmente para que viesse aqui, para que desse esse apoio. Uma equipe da Coppergás que você está vendo aí, está trabalhando agora. A informação que eu tenho é de que esse vazamento já foi controlado, mas eles seguem fazendo o trabalho de reparo. A suspeita é de que uma tubulação de gás da Coppergás teria sido rompida no momento em que começou a ser feito esse buraco aqui para poder ajeitar essa parte da tubulação da Compese. Então, a gente mostra imagens ao vivo das equipes, dos técnicos da Coppergás, trabalhando nesse reparo. A rua é interditada. Muita gente ainda é assustada, as pessoas passam correndo, mas a gente já tem informação de que esse vazamento foi controlado. Mesmo assim, a tensão é muito grande. Tem empresas, por exemplo, nessa rua aqui. Eu conversei há pouco com a senhora que não quis dar entrevista, que ela disse que saiu desesperada, que deixou a empresa aberta, estavam sem saber ainda se podia acender a luz ou não, estavam naquele momento de desespero mesmo, com medo de uma possível explosão. Moradores do prédio, os prédios também, porteiros, quem estava nessa parte de baixo ficou muito preocupado com esse cheiro forte. Imagina, né, Gernão, medo de uma explosão. Deixa eu tentar conversar. Boa tarde, senhora. Estava aqui, ficou apavorada com essa situação também, esse cheiro de gás na hora? Sim, a gente trabalha aqui perto, né, de fato, no início a gente não sabia do que se tratava. Mas aí, após alguns minutos, vimos o carro, né, que se relacionava a alguma coisa de gás, mas não sei o que foi que aconteceu. Vocês primeiro sentiram o cheiro ou o barulho mesmo de um vazamento? Barulho, muito forte. E depois, em seguida, aí o cheiro bastante forte. Inclusive, está todo o ambiente da empresa com esse odor bem forte ainda. Alguém chegou a passar mal por conta do cheiro forte? Tem alguém com dor de cabeça, mas só. Desespero grande, né? Sim, né, altamente perigoso. Inclusive, a gente ficou sem ligar nenhum tipo de energia, com medo de explosões. E saíram rapidamente do local? Sim, sim. Agora que estão tentando retomar? É, agora estamos tentando retomar as atividades. Um susto grande, né? Exatamente, né? Obrigada, então, viu, pelos esclarecimentos. A gente segue, então, mostrando aqui, Gernão, essa movimentação. Para você ver, está até um pouco mais deserto aqui essa parte da rua, né, uma rua que não tem muita movimentação, mas que muitas pessoas saíram desesperadas e não voltaram ainda. É, agora estamos tentando retomar as atividades. É, agora estamos tentando retomar as atividades. E aí, agora estamos tentando retomar as atividades.